Cuida menino, Chiquinho versus cabeludo Não é negócio de agar não, viu menino? Olha o torneirinho, onde é que está a Marquinha, olha lá na teia, está vendo? Eita que os dois estão zonzos, viu menino, agar não, viu? Estão ficando, né? O bichinho levou umas seis quedas no forro aqui, o cabeludo Encocha aí, Marquinha